Fala galera, aqui é a Senar e vamos conferir os lançamentos de novos jogos grátis no PC. Essa semana está mais movimentada de lançamentos, onde tivemos o lançamento de Death Stranding, um novo jogo da EA e Halo 3 Remastered no PC, além de termos também 4 novos jogos grátis para serem jogados de graça na Steam. E como sempre, primeiro vamos falar dos jogos grátis e depois vamos conferir os lançamentos pagos. Mas, mesmo assim, eu te convido a conferir o vídeo inteiro para ficar por dentro dos lançamentos. O primeiro jogo grátis de hoje é o Quaver, excelente jogo de ritmo competitivo que foi lançado no último dia 10 pela Swan. O Quaver é um jogo de ritmo grátis que foi criado para a comunidade presente na Steam, onde os próprios jogadores podem criar as suas próprias fases devido ao código-fonte do jogo ser aberto. O modo competitivo online tem a capacidade de até 16 jogadores batalharem entre si, para assim disputarem pela leaderboards do jogo. O game vem com um editor de mapas, dois modos presentes, onde o primeiro usamos apenas 4 teclas do teclado e já é bem difícil, e o outro usamos 7 teclas. Para quem curtia o clássico Guitar Hero, esse jogo é uma excelente opção. Pena que o game ainda não tem nenhuma fase com músicas de rock. Quaver ainda está em acesso antecipado na Steam, mas está sendo muito bem jogado e avariado positivamente na plataforma, e inclusive possui até mesmo conquistas para serem desbloqueadas. Sem dúvidas, um excelente passatempo de jogo grátis no PC. Legend of Area, um jogo de MMORPG, teve finalmente a sua versão final e gratuita lançada na Steam na última semana. Para quem não conhece, Legend of Area é um MMORPG desenvolvido pela Citadel Studios, com claras inspirações ao clássico Última Online, que foi um jogo de RPG febre no final dos anos 90. Cada personagem desse game aqui tem no máximo 600 pontos de skills para serem distribuídos em todas as habilidades. Então, temos até o que uma grande variedade de habilidades disponíveis para serem selecionadas, além do game te dar também a oportunidade de você ter a sua própria casa, onde você precisará de uma escritura e também comprar um projeto de arquitetura. O game também oferece crafting de armas e equipamentos, e a economia do jogo é gerada 100% pelos próprios jogadores. Se você tem interesse em começar a jogar esse MMORPG, você vai precisar de tempo, já que cada ação em game é necessário gastar tempo na vida real exatamente, você também vai precisar de muita determinação, já que o começo do jogo não é fácil, e é claro que precisará de amigos também para jogar junto, pois jogar em uma guild focada é muito mais fácil e prático do que começar a jogar esse game sozinho. Legends of Area não é um jogo pesado, os gráficos e animações são bem simples, e ele não possui interface em português e também não está disponível para ser jogado através do GeForce Now, aplicativo de streaming de jogos da NVIDIA. O terceiro novo jogo grátis de hoje é o Ninja QE Archive, que não é um jogo grátis e sim uma coletânea com mais de 60 jogos clássicos da web. Sim, mais de 60 jogos grátis estão dentro dessa coleção da Ninja QE. Muitos desses jogos são criações dos últimos 14 anos, onde encontram-se em seu estado original devido aos navegadores da web, não irão mais oferecer suporte ao Flash ao final desse ano. Então, essa é uma forma de manter esses clássicos jogos em um único e preservado lugar. Entre esses mais de 60 jogos de Flash, temos aí títulos como Boom Bot, Blunt Super Monkey, Power Ball, Destructor Truck, Zombie Assault, Counter Snipe e diversos outros jogos que eu tenho certeza que muitos de vocês já jogaram no seu navegador, e vão ter uma nostalgia incrível ao jogar esses games novamente. E antes de falar do próximo e quarto jogo grátis do vídeo, tenho que te lembrar que você tem até amanhã, 6 horas da manhã do dia 15 de julho, para resgatar de maneira gratuita e permanente o Watch Dogs 2 na sua conta da Uplay exclusivo no PC. Após fazer o registro no site, que eu vou deixar o link no comentário fixado, é só esperar que o game será adicionado na sua conta da Uplay, e de quebra você ainda receberá algumas recompensas dos jogos da Division 2, Watch Dogs Legion e até mesmo do Assassin's Creed Valhalla. Então, corre lá para resgatar o Watch Dogs 2 de graça e para sempre, depois que esse vídeo aqui acabar, beleza? E já que falamos da Ubisoft, temos excelentes promoções da franquia de Far Cry ativas na Groom & Game, com ativações permanentes na Uplay, e as promoções estão tão impertíveis que eu tenho que te falar sobre elas, mano. O Far Cry 3 na sua versão normal está saindo por apenas R$ 5,00, o Far Cry 4 na sua versão normal saindo por apenas R$ 10,00, o Far Cry 5 por apenas R$ 21,00 na sua versão normal, ainda tem também o Far Cry New Dawn por apenas R$ 27,00 na sua versão normal, e ainda de quebra, o Far Cry Primal por apenas R$ 18,00, um dos menores preços históricos desses jogos da franquia de Far Cry, excelentes promoções para quem tem interesse. E se você puder comprar as versões Gold ou Deluxe desses jogos, vale ainda mais a pena. Eu vou deixar todos os links no comentário fixado, e comprando esses jogos através desses links, vocês apoiam diretamente o canal, beleza? E o quarto e último novo jogo grátis de hoje é o Devolverland Expo, o game de ação em primeira pessoa que foi lançado pela Devolver Digital no último dia 11. Esse jogo é nada mais nada menos do que um jogo de marketing da Devolver, onde a empresa usou e criou o jogo para fazer o seu evento de exposição desse ano, já que a Devolverland foi cancelada. Então, no jogo aí temos que explorar o galpão onde seria a Devolverland, onde vemos que tudo está abandonado, e então temos que realizar diversos puzzles para conseguir conferir todo o evento. Além de ter missões também onde precisamos assistir trailers e lançamentos de jogos como, por exemplo, Carrion, Oligia e também o Serious Sam. Essa simulação em primeira pessoa ficou sensacional, eu realmente nunca havia visto algo criativo dessa maneira recente, e a Devolver Digital está de parabéns por esse lançamento. Esse jogo possui até mesmo conquistas na Steam, mas ele é um tanto quanto pesado e não roda em qualquer computador, tá? E eu acredito que em breve esse jogo deverá ser removido da Steam, então corre lá para conferir essa experiência. E não, Devolverland Expo não está disponível no GeForce Now. E agora que já conferimos os lançamentos de jogos grátis, vamos então conferir os lançamentos de jogos pagos dessa semana. Começando, obviamente, com Death Stranding, principal lançamento desse mês para o PC. Se é que existe alguém que ainda não conhece, Death Stranding é um game desenvolvido pela Kojima Productions, empresa do Kojima, e o game foi lançado no ano passado apenas para Playstation 4. Mas, parece que o PS4 não conseguiu manter a exclusividade do jogo, então, ele está sendo lançado hoje pela 505 Games aqui no PC, através das lojas da Steam e também na Epic Games. Esse é um jogo de mundo aberto, onde praticamente andamos pelo mapa, no melhor estilo de Walk Simulator. O game possui uma boa notoriedade ao possuir em seu elenco, nomes como Norman Reedus e Mads McKelsen, que fazem com que o jogo pareça um filme pela quantidade de horas de gravações de cenas entre os atores. O diferencial dessa versão de PC é, sem dúvidas, a alta taxa de quadros por segundo, além de ter diversos conteúdos compartilhados com o universo de Half-Life. Sim, Death Stranding de PC terá diversos easter eggs do clássico Half-Life. O jogo está sendo lançado até mesmo com legendas e dublagens em português, e até nesse momento de gravação desse vídeo, Death Stranding ainda não está disponível para ser jogado através do Force Now, mas acredito que em breve ele estará no catálogo do aplicativo de streaming da NVIDIA. E o melhor lugar para comprar o Death Stranding nesse momento no Brasil e no PC é através da Grimmengame, com ativação na Steam, onde o game sai por R$198, R$40 mais barato do que na Steam e na Epic Games. Se você tiver interesse em deixar o seu rim nesse game, eu irei deixar o link de afiliado da loja no comentário fixado. Inclusive, para quem for membro aqui do canal do YouTube, ou o meu sub lá no canal da Twitch, vai poder participar de um sorteio que eu farei desse jogo no nosso servidor do Discord nessa semana. Então se você está interessado, confere os links que eu deixei no comentário fixado também, beleza? Outro game que também foi lançado hoje pela Electronic Arts é Rocket Arena, game de ação em terceira pessoa em arenas. Conforme vimos aí durante a conferência da EA Play no mês passado, Rocket Arena é um game onde batalhamos em equipe com até 3 jogadores, no qual precisamos dominar foguetes e habilidades únicas para conquistar cada arena e se tornar um campeão. Esse é um jogo que me parece bem interessante e também já chega até mesmo com interface em português, mas sinto que ele não foi muito bem divulgado pela EA, e isso pode fazer com que o game tenha um pequeno flop em seu lançamento, já que é um game de multiplayer caro e também não estou vendo muitas notícias sobre esse jogo. E obviamente, por ser um jogo da EA, além de pagar R$150 em um jogo de multiplayer, ele também contém microtransações. Eu acho que R$150 em um jogo de tiro multiplayer hoje em dia não cola muito bem, já que temos excelentes opções do mesmo gênero, muito mais baratos atualmente. Mas essa versão da Steam pelo menos já chega com cartas disponíveis, e não, Rocket Arena não está disponível no GeForce Now. O próximo lançamento é do Halo 3 Remastered, que chegou ontem no PC através da coleção do The Master Chief de Halo, que começou a ser lançada no ano passado pela Xbox Game Studios. Halo 3, sem dúvidas, é um dos melhores jogos da franquia inteira de Halo, e essa nova versão traz gráficos incríveis com até 4K a 60 frames por segundo, todas as 11 missões remasterizadas, além de um modo multijogador com 24 mapas icônicos e também um novo sistema de progressão. Vale lembrar que esse já é o quarto título da franquia de Halo, que chega para o PC remasterizado ao decorrer dos últimos 8 meses, e para jogar no PC, você pode comprar a versão The Master Chief Collection na Steam, onde sai por R$129,00, e você tem acesso a todos os remasters lançados até agora, e também aos próximos que ainda serão lançados, ou você pode jogar através do Gamepad de PC por apenas R$1,00 em sua primeira assinatura. NASCAR Hit 5, novo jogo da franquia de corrida NASCAR, NASCAR foi lançado no último dia 10 de julho pela Motosport Game. Basicamente, NASCAR Hit 5 é o jogo oficial do campeonato de Stock Car mais famoso do mundo, onde nos coloca atrás do volante de uma dessas máquinas incríveis, e nos desafia a nos tornar o campeão definitivo da NASCAR Cup Series 2020. O game possui todos os pilotos, pistas e carros das séries nacionais da NASCAR, e além do modo carreira, onde podemos trilhar o nosso próprio caminho. Eu acredito que esse jogo é mais do mesmo da versão que foi lançada no ano passado, inclusive, aquela versão do NASCAR Hit 4 sai por torno de R$14,00 quando tem alguma promoção, e essa nova versão do Hit 5 está saindo por R$94,00. Então, se você tem interesse, eu recomendo muito mais esperar uma nova promoção e comprar o NASCAR Hit 4 do que o NASCAR Hit 5. E por último, nessa semana também tivemos o lançamento do Bloodstainer Curse of the Man 2, sequência direta do primeiro game da franquia. Esse, para quem não conhece, é um excelente jogo de plataformas em 2D com gráficos pixelados, onde assumimos o papel de um espadachim, onde devemos abrir caminho para uma fortaleza demoníaca. O game possui três personagens jogáveis e até mesmo um co-op local para dois jogadores simultâneos, onde fica tudo mais fácil e divertido de jogar. O game tem diversas fases disponíveis, habilidades e até mesmo diferentes maneiras de completar cada estágio. Um prato cheio para os amantes de jogos clássicos de plataforma, e o game ainda não está disponível no GeForce Now. Bom, esses são os lançamentos de novos jogos grátis dessa semana no PC. Diz aí embaixo o que você achou sobre todos esses jogos. Lembrando que no comentário fixado eu deixei todos os links dos jogos, tá? Também deixei os links aí do Watch Dogs 2 de graça. E também as promoções da franquia de Far Cry, lá na Grimmengame. Bom, se você curtiu o vídeo, peço que apenas deixe o seu like, compartilhe com amigos e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Eu vejo vocês na próxima e falou, grande abraço, até mais!